Música Qualidade da escola pública continua a sair questão, também número aluno e a cada turma lá atuir padrão na BIA. E a Timor-Leste, número aluno, barac e a sala Ida, a Ruhu-Russi Hatnulu Tonen Nulu, lá os honra história funda. Situação da Nihal ao professor se é difícil, a atu-controla no fo impacto vai qualidade de educação. Agora, tu ir lo los, tu ir lo los, 45 né, categoria nem a casa. Lo los né, e a estudante ida nevema que ya to-controla máximo liu né, fusi 42 mecarai. A tu neita beli control liu. Mábet, tamba dizão e no ne, e necessidade ne, como já disse, liu inama, xíra, a caracota niuã, xíra, maita tolac, mas la vele. Por si da ame haruka fila, lá simu, salane, ame culpa na fatinha, então. Ami vazia, vai circular a rednebema, através liu, russi, ministério de educação, imu, liu, russi, município de Ili Katak. Quanto temos simu, estudante, total, tu jurados lima pulo namoré. Então, ami vazia, vai dané. I vazia, coloca tu ir a aula, mas tu ir circular nevema, fusi. Vicente Paulo, do Centro Rússi UNTL, defende Katak, tu ir regra didática, cada sala ida, la bela y a estudante liu todo nulo. Mábet, regra ida, né, la aplicável y a escola pública, xíra. Proceso de aprendizaje en Ili Katak, tama iha categoria, cualidade do ensino nian, hau hanen número de estudante en Ili Katak, tu ir estándar, ne tenki 25 i 30. Agora, i tato aplica iha contextu timor-leste nian, é provável que dificilteves, tamba falta de sala de aulas, infraestrutura, en termos de infraestrutura, se é difícil sala de aulas, ne falta. E, normalmente, competencia professora xíranian, atu halo, cálculo numérico, mania estudante xíra, u honu nebele, assegura cualidade do ensino nianerasi. Non hemos areva situación itenia railaran. 45 estudantes iha sala de aulas, ne la os, número nebele, viável, no garanti, ba iha, qualidade do processo de ensino nianerasi. Ida ni dificulta ba iha, professora xíra nebele, que leciona matéria, tamba, ro número ida nibele, professora xíra, la bele, cá la consegue controlar o processo de aprendizaje en Ili Katak. Problema, ne hallo estudante finalista xíra, 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 dificultad y hoyuén, ba iha, continuo a ser un estudo y ensino superior. Nomor professor, ne, ituan, hela, nomor estudante aumenta. Se acarga aumenta nomor estudante, tem que aumenta más nomor professor xíra. Tamba universidade, ne, niña, cualidade, ma que estudante xíra, tenga hallo assignment, inglesian assignment, y también hallo trabajo de casa, ne, barak. Han se bahasa gari, dirian, makala. Mas agora, haukulia, verdari, reed, katak agora, na realidade nene, professor xíra, ato fo, trabalho da casa, ato han samakala, ba estudante, si hanu indalsanulu, tamba, professoran ba umu bella toba. Tamba ni han esa, overload. So, overload. Anto, afecta ba, cualidade estudante. Anto, idane, si numo de estudante, ne, haciné, ni haciné, ni haciné, ni haciné, ni haciné, ni haciné. Habu, dala ruma, dala ruma sir la comprende, cuando ba, bati dueneu diane, hacar a cualidade, mas la atende proceso. Ah, problema, hacar a cualidade, mas la atende proceso. Si, si, hacar a cual, eso ayuda más a mantener el proceso. Hasta cualidade no, ya. A mi especialista, ya, currículum, ya. Si, lo, ya, todo lo, la ayuda. Sistema, sistema, cria sistema para la cualidade. Educação nacional, ni haciné, 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 haciné regulamento, tumba, es cola da sarceira, o te básico, o te alto ir. Fui na laisne, Ministro de Educação, a saída de espaço, Ida, o número tolo, bará ualo, bará CME, bará rejonrua, o recente tolo, o de regula a quantidade de estudante, e a cada turma. Tui a definição, artigo sanoresin, Ida, número tolo, con a balei base, educação, ni haciné, ni haciné, la ley número sanoresin, hat, bará rejonrua, ualo, lo renunrua, resencia, fula en outubro, leuliu, para ensino secundario, estudante cada sala, máximo, hat, no recém Lima, no ensino técnico vocacional máximo, tono recém Lima, Lamberto da Silva, Amerenciana Martins, GME.